Bom, galerinha, eu tô aqui no começo Pra vocês se inscreverem no canal Clicando no botão de inscrever-se aí embaixo Porque é muito importante Então se inscreve no canal Pra vocês deixarem um like agora no vídeo Porque demorou demais pra fazer esse castelo Ele era muito grande Então eu conto com a avaliação de vocês aí embaixo Com o like E pra vocês deixarem temas aí embaixo também Demorou, galera? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei Daqui uma hora tem uns pokémon XY E é nóis, demorou? Então é isso aí Um beijo pra vocês E fiquem com o vídeo Nossa, tô chegando do colégio Por que eu tenho que morar tão longe Nas profundezas de Minecraft? Olha, que lugar silício que eu moro Ninguém mora aqui perto Por isso que eu não tenho nenhum amiguinho Ah, meu Deus Já meu pai tem que morar nesse lugar feio Me dá mó medo Né, mãe? Oi, filho Oi, mãe Tô triste Você tá bem? Não Por que você tá triste? Que nenhum amiguinho meu quer vir aqui em casa É melhor você não trazer não, né? Seu pai, digamos que tem um temperamento meio Fora do controle Ah, lógico que não Mó pra convencer meu pai Ficava vendo Ô, pai Pai Ô, pai Ô, pai Ai, meu Deus A peste chegou Nossa, pai Não precisa falar assim de mim, não Olha o jeito que você fala comigo Ai, pai Tá Ô, pai Meu amiguinho vem aqui em casa hoje, tá? Que? É, meu amiguinho Se vir algum humano aqui Eu vou prender na cela Nossa, pai Não é nenhum humano É o filho do Steve, pai Que? É, pai Ele amou legal Ele tem um homem Que ele me emprestou Nossa, pai Calma, calma, calma Ai O que eu falei Sobre isso? Ah, pai Mas olha onde nós moramos Não tem ninguém pra nem brincar Por que é o filho do Steve? Porque ele é mais legal Que o mal, pai Ele é legal comigo Ele me deu um biscoito Ó Você tá encarregado dele, né? Você sabe já Ah Filho Então É Você não vai poder trazer ele aqui Ah Mãe Filho A mamãe deixaria Mas assim O seu pai Ai Seu pai não Ah Só porque Eu vou perguntar por que, meu pai Por que ele é tão chato comigo? Ai, não Calma, filho Ô, pai Por que ele é tão chato comigo, pai? Por que eu não posso fazer nada? Filho Eu vou dominar esse jogo Você não me atrapalhe Por que você vai dominar esse jogo, pai? Você já é mal conhecido É porque você já foi Excluído pelo seu próprio irmão Ah, pai É só um joguinho, pai Por isso tem que se importar tanto Joguinho? Você acha que eu tô preso aqui à toa? Ai, meu Deus Isso aí eu tenho que ficar preso com você Sem nenhum amigo? Sim Por que? Porque esse é seu destino Ai, pai Calma, calma, calma Calma Eu vou isolar esse Não, não machuca ele Ah, me jora então Vamos ver se eu morro Eu sou filho do Herobrine Não, 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 não Ai, não, filho Ô, pai A mamãe tá chorando Ah, só porque você me pediu Nossa, esse moleque me irrita Ai, tá sem medo da sua cadeira Filho, sai daí, filho Filho do seu controle Eu sou o Herobrine Eu vou dominar esse joguinho Filho, sai daí, filho Filho, sai daí O que você tá fazendo aí? Ah, eu agora Eu sou o Herobrine Eu vou dominar Ai, tá Ih Ai, pai, tá bom Nossa Posso nem fingir que eu sou você Meu Deus do céu Nossa, mãe Bom dia, se você Se você não for tão fraco como você é Você pode Herdar o trono de mim Ai, meu Deus do céu Tá Ai Nossa Vou no meu quarto Meu Deus do céu Não posso fazer nada Não posso chamar ninguém Posso falar Olha isso Olha isso, mãe A gente mora aqui, ó Tem um esqueleto aqui Filho Por que a gente não pode ser normal? Você acha que a mamãe tá feliz assim, filho? A mamãe não tá feliz assim Olha aí Olha onde sai do ar, irmão Meu Deus do céu, viu? Filho, eu vou deixar você aqui Eu vou lá com seu pai um pouco, tá? Ah, tá bom Vai lá Tchau Nossa, filho É, você só importa que esse joguinho De dominar esse jogo Ah Ah, meu Deus do céu Mas agora meu pai vai ver Eu vou mostrar pra ele que eu vou ser um Herobrine melhor que ele Fica vendo Olha Ô, pai Pai Você Destrou os humanos, entendeu? Pera, eu tô criando um monstro Nossa, pai Que que é isso? Nossa, é meu amiguinho novo É meu amiguinho novo Vou ficar girando igual ele Olha lá Uhul Esse é um Blaze Blaze Uhul Não deixa meu filho ter nenhum contato com o filho do Steve Se você ver o filho do Steve Destrua ele Não, não Não, pai Se ele for destruir o Steve Eu vou mostrar meus poder pra ele Você nem tem poder Olha aqui Eu consegui o teletransportar agora Meu Deus Ah, com as minhas pérolas do fim Ah, pai Tudo é seu agora O jogo inteiro é seu É lógico que o jogo inteiro é meu Não é à toa, né? Que eu prendi aquelas pessoas lá Que pessoas? Ah, não Não te interessa É naquela escala que você fala pra não entrar, pai? É, e se você entrar? Ah, e é por isso que o pai do Steve sumiu, então? Foi você, pai Meu Deus Eu vou contar pro Steve Me solta Me solta, pai Eu vou contar Filho Eu vou Não vou soltar Me solta Eu vou usar meu poder Eu vou usar meu poder Olha Ah, não Meu poder não funciona Com meu pai Para, para, para Ó, deixa eu explicar uma coisa Se você me prometer Que não vai contar pro filho do Steve Onde o Steve tá Eu te solto Ah, pai Você tem que prometer, filho Eu não tô aguentando mais as suas atitudes Por que não? Ah, tá bom Eu prometo Meu Deus do céu Você era bem melhor Quando era mais novo O que que tá acontecendo com você? Ah, você era bem melhor No Minecraft Alpha também E eu não falo de você Ah, eu era tudo esquisito Ah, você não Ah, você não se achava tanto Agora você acha que é o dono desse jogo Ah Mas eu sou É o Notch É o dono do joguinho Filho Não fala essas coisas Por que não é do seu pai Você tá me irritando Ah, só porque Eu tinha o Notch Que fez o jogo todo E agora ele acha que o jogo é dele Meu Deus Eu vou acabar explodindo essa casa Filho Filho, para Filho Você tá provocando Filho Ai, tá bom Meu Deus Nossa, pai Para de explodir Não, não Para, para Por favor Por favor Ah, mãe Você não consegue controlar Seu marido, não? Quem me controla é ele Ah, então chega Ele que te controla Você obedece tudo Que ele fala Sim Ai, meu Deus do céu Por que meu pai é assim? Vou chegar lá Vou chegar com meus poderes lá E aí, pai Coelhei com meus poderes Pai, me leva lá naquela sala Vai, eu prometo Que não conto Tá, então Meu Deus Se bem que você não pode fazer muita coisa Por que não? Agora tem o poder? Que poder? Aqui Eu me teletransporto Então se teletransporta Para eu ver Aqui Ah, pai Mas não vale Com essa arminha aí, pai Ai, tá Você não consegue nem ganhar Da minha arminha Meu Deus Ô, pai Por que você quer tanto Dominar esse joguinho, pai? Por que você prende Aquelas pessoas lá? Ah Por que você prende Aqueles caras lá Naquela jaulha? Porque é óbvio Se eles conseguirem Me encontrar E um dia Deletar Eu do jogo Já era Ah, pai Mas por que você prende Aqueles três lá? Vamos lá, pai Eu quero ver Quem que é Vamos logo, então Ai, meu Deus do céu Eu achei que o pai Do Estivinho Tá lá, né Eu não posso fazer nada Contar Vai, mãe Mostra lá o caminho Pra ele Ai, meu Deus Por que eu? Ai, vem, filho Ai, você obedece O papai, né Meu Deus Lógico Olha que duende Sinistro, pai Acho que a coisa Mais que você tem Em casa É esse duende aqui Nossa, pai Pronto É aqui a sala Já que A minha mulher Não consegue nem Mostrar ela direito Mas Ah Mas, pai Se eles são Donos do jogo Por que eles não Saem da jaulha? Claro Por que essa Barreira aqui É encantada Eles não conseguem sair Ai, quem é esse Careca, pai? É o tio Nod? Você disse tio? Não, pai Não, pai É tio Ai, calma Mas não é seu irmão Então ele é meu tio Fica longe Nossa, pai Calma, calma Calma Calma, pai Calma Nossa E aquele outro Cara que parece você Ali, pai Ele é o Steve Ele não parece comigo Nossa Que parece, pai Ele só não tem Esses olhos branco E é tão mal Como você Ele nunca conseguiria Fazer isso Que eu tô fazendo agora Ficar na lapa? Sim Eu consigo Ficar vendo Olha lá Nossa, pai Ô, pai Não, não, não Ô, pai 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 Eu vou morrer, pai? Nossa, pai Para com isso Para com isso Por favor E aquela outra menininha ali, pai Quem que é? É outra idiota também Alex Ah, todo mundo é idiota aqui, então Não Eu sou legal Filho Tá, o que acontece Seu Libertadores aqui, pai? Não, você não aperta esse botão Meu Deus Por que não? Não aperta esse botão O que vai acontecer? Primeiro de tudo Você vai ser obrigado a comer essa maçã Essa daqui Ah, pai Não, eu não sou obrigado Come, filho É, sim Vai te dar poderes Não é essa que eu te dei Ah, pai Come Ai, tudo eu tenho que comer Ai, que nojo Eu vou queimar a outra também Pronto, era só isso que você queria ver? É, mas eu quero falar com eles mais de perto, pai Tá, entra aí Não, meu Tem que vir por aqui, ó Verdade Meu Deus Quase que eu quebrei o selo Nossa senhora O que te passou na minha cabeça agora? Ô, pai Você tá me batendo muito ruim na cabeça Tá, o que acontece Então, pai Você vai sumir do jogo Se eu apertar isso aqui? Não Não aperta Esse botão Ah, você vai mais sumir do jogo Tchau, pai Todas as mamarelas Que você fez com tudo Eu disse pra você Não despertar esse botão Entendeu? Nossa, pai O que é? O que é agora? O que eu faço, pai? Não me matei, não? Ai, meu Deus Quase que eu morri Ah, pai Rapaz, você me chauvou Você me chauvou, pai Nossa Segurei, né? Com a minha arminha Com a fruta dourada E você é o filho do Herobrine E você não poderia morrer Nossa, que eu poderia Mas, bom, galerinha Esse último prêmio Foi do Herobrine O Herobrine era bravo, hein Ui Ah, lógico, né, gente Não tem como o Herobrine Ser legalzinho, né Uou, uou, uou Né? Por favor, respeito Com o Herobrine Não tem também como o Herobrine Deixar o filho dele morrer Porque ele é tipo É o Herobrine, mano O Herobrine do Júnior Então, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, sabe Deixa o like favorito Passa no canal dos participantes E é nóis, beleza? Então é isso aí Um beijo pra vocês E é nóis E é nóis